O Mundo Ele sempre nos amou Ele sempre cuidou de nós Foi pra sua glória Que Ele nos criou Ó Deus que ao sol Fogo ateia Nossos corações Incendia Como um passarinho Louvou longeia Viemos aqui Louvá Vivemos pra te exaltar Vivemos pra te exaltar Te adorar Criados fomos Para o teu louvor Aceitava Senhor Senhor O mundo foi criado Com uma palavra Com uma palavra se fez Mas com suas próprias mãos O Criador O Criador nos formou Ele sempre nos amou Ele sempre cuidou de nós Foi pra sua glória Foi pra sua glória Ele nos criou Ó Deus que ao sol Ó Deus que ao sol Fogo ateia Vivemos Vivemos pra te exaltar Vivemos pra te exaltar Vivemos pra te adorar Criados fomos Criados fomos Criados fomos Criados fomos Criados fomos